e aí e aí e aí e aí e aí a gente pode fazer um pouquinho se apertar aí a gente vai colocar aqui o favorito ali i am glad i got to meet you acho que não conseguiu É o último amor, a última coisa, volta, você não terminou lá o pontinho roxo no mapa Aonde? Tá em cima, né? Olha lá, não dá nem ver direito Ué, não tá aparecendo pra mim, ué Por que que não tá dando? Não sei, mas também não É, pedi pra escolher, ó Eu fui em todos já Olha lá, não tá nem aparecendo a pessoa Aqui era pra ter uma pessoa Isso aqui é algum bug que deu Era pra ter uma pessoa aqui, não fica desse jeito Não, ela é o passarinho Tô conversando, não tem pessoa não Ah, foda-se, bora Ah, o cara saiu É isso aqui, tá foda aparecer Mas acho que não é dois consegue sozinho Vamos fazer o do face primeiro Que esse aqui tem quatro Não, esse aqui não Não dá também Ai, fodeu de novo Ai, fodeu de novo Ai, fodeu de novo Meu Deus Conseguiu Conseguiu também? Não Tava dando os emotes, né? Trocando as ordens Acho que foi primeiro Ah, saiu deu Deu Tô com a música pra ela, tá vendo? Tô ok Tô ok Agora é a hora Agora é a hora Não sei se você quer ver se é fácil ou difícil Agora é a hora Daqui Daqui As pra semana Cara É 1500 Só O 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 Aqui fica tudo equilibrado. Ah, é? É. Ficar forte com o fraco. E todo mundo tem uns... Negócio igual, se eu não me engano. Porque eles vão matar rápido. Olha lá, eles vão tá. Vai ser difícil aqui, viu? Isso não tá ruim. É. Pena, né? Aham. É, vai ser fudido passar isso aqui. Acho que aqui todo mundo tem 930 de itens só. Não, é pouquinho. Ah, já vamos ver, né? Vai ser... Vai ter skill ontem, cê sabe, né? Uhum. Ah, não, tem vincível. Vai gastar skill. Ah, deu. Não, não. Um velho, deu contra-ata. Cara tava no VZN, que merda. Tch, tch, tch.. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch... Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. E aí e não isso foi rápido E aí E aí E aí eu peguei essas horas lá no chão E aí E aí E aí E aí E aí Eu não entendi é uma loja não E aí o cara morreu 1.500 morreu eu sei não pelo amor de Deus eu morri por não morri não né pode olhar aqui tem que ver o personagem deles nossa 1.516 ainda por cima e eles estão morrendo imagina o meu último chefão vai dar para nós não credo ah não vou morrer fácil não é aquele ali ó de arma ele morre muito fácil assim o personagem sabe e agora não tem um mundo né E aí é uma pede outra não já já fraguei e eu também me deu me deixe todos na vida tá foda e aí oi o maior tempo de fugir não me deu tempo de você o que você tem só que você dá um dash e aí é perto pode não tomar mais e aí e aí é muito rápido não é fácil então mas não mais agora é essa, não, tá acertando com Deus, deu? ah não, tranquilo, só deu, deu, com Deus passamos fácil, ei amor, não pegou mecânica, peguei a primeira, não levei, não levei dano carregada foi não, eu vi, se não eu ficaria lá, ia levar dano e esse cara aí que tem as armas ali também, pistolinha o personagem dele é papel o pessoal não gosta de jogar quando tem ele no time morrer fácil além de morrer fácil, o pessoal que joga com ele não dá conta de dar, escalar dano e dar muito dano ele fica usando as skills toda hora o pessoal é isso o bicho não tá morrendo é o último chefão de pegar as cores né, desse aqui eu vou pegar um negócio aqui, se eu vou alterar eu tava online entra lá no squadron nossa pode entrar, pode entrar, protege bom deixa eu te ouvir vou alterar tão lá aí que a nome tá não sei se você pode fazer esse aqui ó É, agora te ferrou. Agora é o boss. Explode o chão lá, dá a cor das bolas. Porra, esse trem de condurar é muito caro. Ai, cai de perto. Não sei se você explode. Ai, cai de perto. Ai, cai de perto. Isso aí é mecânica? Isso aí é mecânica, tio. Tem que saber. Ninguém sabe. Tá dando nada de dano. Ele não tá comandando. Bata no seu dano. Ah, esse cara é meio quentos, eu já sabe. Deixa eu bater. Eu vou bater. Ai, eu vou bater. Não tá dando nada de dano. Ai, eu vou morrer. Viu? É mecânica isso aí. O cara falou lá pra acertar alguma coisa. O núcleo, não sei o que. Eu ia dar stagger nele. Eu ia dar stagger nele. Hum, pra ele não fazer o canal, né? Fazer aquilo lá. Bater. Nossa, mostrou isso. Nossa, tirou minho. Quase 10 mil. Quase 10 mil. Quase 10. Ah, velho. Muito mentiroso. Ai, certo. Olha o dano que eu tomei já. Ah, não. Já morri. Precisa a vida. Precisa a vida. Sai de perto de mim, cara. Nossa. Tira 2 mil de dano. Ele tem um retardado. Não sei se é isso. De novo. Eu caio. Não sei se é onde você estava. Sim, eu estava com um negócio vermelho, rodeado em mim. Eu tinha que sair de longe. Sim, é isso. Ai, de novo. Não sei se é onde eu estava. Vai! Não sei se é onde eu estava. Vai! E aí E aí E aí E aí Tem mecânico tem bola vermelha aqui eu acho que tem que acertar essas bolas E aí o cara não fala que bosta liberte a mecânico e não responde o a estarem está demora matar Aperta aqui pra você ver. Se dá um dash, aperta aqui. Aí, dá pra fugir assim também. Tem que saber o que essa personagem faz. Quando é fazer esse item, ele fugir. Quando é teleporter, tem que saber de perder, porque faz isso aí. Fazendo os movimentos. Ah, eu sei na boquinha área. Não, senta baixo aí. Ó, vai de perto. Sai, sai, sai. Sai de perto. Ah, pegou eu. Tomei isso aqui. Ele caiu, bate. Nossa senhora, arregacei. Ele vai morrer. Fiz a rotação de todos isso. O cara mais mudo, velho. Alguém é uma carta lendária. Gama, essas trinquinhas tudo pra upar também, tá vendo? Essas mochilas aqui. Tudo pra upar. Aperta o 6. Estou vazando. Outro. Eu vou pra ir. e quando você mexer eu vou dar uma olhada eu tenho a 3 do 5 aí ó ver se eu tenho isso aqui tá por ter 5 e são e f5 para mim não tem f5 não abrindo uma rocha aqui f5 para mim não mandou o teu conversado aí eu já conversei você apertou f5 mas não tá pedindo para me apertar f5 e quer ver como é que faz a missão lá no youtube essa ali embaixo que eu vou passar hein essa aí ó vou dar uma olhada falei eu tenho que ir para o raid aqui a nossa aqui podia arranjar e aí eu vou olhar no YouTube o sul o hotel deixando vamos ver se lá tem olhar aqui só pôr uma tá fazendo e vou passar o líder tê qual que nós estamos fazendo eu não posso mandar de canal agora porque E aí você pode mover com o 2, clica ali vendo o 2. Vamo lá, que eu não vou te ver não, ele não tá no mesmo canal, vou tirar aqui, espera. Dá raiva e põe pra de novo. Aí dá. Dá raiva. Dá uma missão que chama qual do passarinho? Estou feliz que eu tive que te conhecer. Vestimil, Whispers. Você arrumou suas pedras, né moço? As pedras, né moço? Minhas pedras? As gemas. Uhum. Essas aqui não dão não. Tem umas caixinhas de cartas que você pode abrir. De cartas? Olha lá, ó. Fazer na fecha. Fez primeira. Mas pra nós não tá parecendo esse trem. Ah, eu tive que apertar o F5. Ah, deve ser lá, então. Qual alguma coisa aqui? Ah, Nivei, aí colocou aqui. Ah, isso aqui não dá agora não. Vamo tirar ela. Aperta o L. O L não, J. Tira ela. Qual que é ela? Não tá marcado aí pra mim. Aqui não tá dando pra pegar, mas foda-se. Tá bom, mano. Agora se eu apertar a M. Aperta a M. Vai tocar a sana. Não, não, não. Não sai, não tem a não. É pra pegar, porque nós não tem. Nós não conseguimos pegar. E vai pro barco. Mas quer consertar. Se a missão for de hora, eu vou ficar puto. De quê? Horas? É, temos ele que tem horário pra abrir. Aperta aí. Aí você guarda o barco aí. E essa aqui, ó. É a... Aqui, ó. Tá fechada. Tá fechada. Que foda-se essa. Tá fechada. Olha os horários que abre. 1,50. Aperta a M. Acerrou. Agora vai ter que pegar a outra. Aperta a M. Aperta a outra. Não, aperta a Alt. Alt J. Alt J. Essa aqui não deu. Então nós vamos fazer a outra aqui. Aqui, ó. Black Flang e Day. Deixa eu mexer nesse trem aqui. Cadê? Tirei. Isso aqui, ó. Isso aqui que é isso? É Alt J. É Alt J. Amor, pode voltar pro barco. Vai pra ele. Vai pra ele. Não cai ele. Eu não sei se você tá comendo. Ata Z e desce. Olha, a ilha tá fechada essa lá aqui. Tem uns horários certos pra abrir. Ah, tá. Vamos embora no horário. Olha que os itens que dá, tá vendo? Os eventos aqui, ó. Esse aqui daqui, quantos minutos? 17. Falta 8 minutos. Quer fazer também? Quer ver como é? Pode. Bom, esse aqui acho que é portal. Ah, é portal. Acho que não vem ninguém. Esse aqui é tudo de barco, ó. Esse aqui acho que não é pra fazer. Errou. Não, esse aqui dá sorteio. É, porque 8 minutos. 8 minutos? Vou perguntar os caras. Bota ela no entro. Agora que eu converso com esse cara aqui, vai pra... Vai pra lotera. Primeiro. Não tem medo. O cara tá tomatado. Vai entrar lá. Vou fazer isso em 10 segundos Agora que você dá conta de matar sozinho? Tem que dar conta, né? Nossa O bom de ter suporte é que não vai usar menos poção Só que vai demorar um ano a mais pra matar Por isso eu tô colocando pra achar essa aqui Porque essa aqui não é preciso fazer Só que nunca acha Aí você vai vir pra cá Aí você pode Aí você pode chegar aqui na Você pegou a missão? Aí você vai clicar nessa daqui, tá vendo? Tá ficando bem Então vai, clica nela lá Então vai, clica nela lá Então vai, clica nela lá A gente tem que ir lá pra base Não é que eu tô lembrando Nossa, uma super stronghold Completar faz Tem doidinho ali, pegou É, porque não tem que pegar e deixar, né? Deixar Coisa fazendo Pois é É rapidinho, né? Vai levar Aí aqui, ó Esse aqui Nós vai ter que fazer sozinho Eu acho Porque não tá achando Esse aqui acha fácil É Os itens tudo igual Olha lá Todo mundo Eu acho que não sei se é Se eu não me engano Aí isso que eu vou fazer Esse das abissal Que nós não conseguimos Que é o 1.35 Isso aqui é mais pra nós pegar a outra Acho que depois daqui A gente não consegue evoluir Será? Olha lá PTGS Faladino 1460 Tô chamando Faladino Tem que ter 1.415 Tá, tá 415 É, mesmo PTGS 1460 Ixi Eu tô com 1.330 Tá apertando espaço, amor? Apertei Duas aí já 1460 Eu tô com 1.330 O mapa aí vai, entra Tá aqui, né? Não sei se você pegou a missão Você pegou a missão no J? Essa aqui é verde Aqui? É É Entra ainda não Vou colocar pra marcar verde Ó, fica amanhã aqui fazendo Eu vou alterar Deixa eu ver se é ele É ele É ele É o Valterra? É Cabe safado Ele não responde, velho É, esse aqui, ó É É, mas é Acho que eles tem horário também Ixi Vai correndo Oh, meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui tem horário também, amor O mapa é aqui O mapa desse tamanho Nós encontramos ele, velho Aqui tem uns piratas, já fiz essa quest uma vez Só que eu esqueci E hora em hora eles aparecem Eles aparecem aqui, ó, os piratas Não aparecem no evento, meu Deus Tem que escolher outra, amor Vou navegar à toa Vai ver o... Vou tirar da parte Ele está a encontrar o Valtera Olha o item leve Olha o item leve que está Olha o item leve que está Ah não, tem como fazer essas missões Como que ele consegue dançar sem vazar? Ele vai ter que fazer outra verde, amor Não sei qual outra verde tem que ir perto Que graça de peito E aí, pode? E aí, pode? Tá no bando aí? Pode, oi? Oi Tá no bando aí? Ah, tô aí Tu vim cá fazer as missões, tu tem horário, tem evento Eu não sei o que eu faço mais da vida Olha o verde que eu posso fazer, cara, aqui Tem uma que é de litera, ó Mas nós estávamos lá agora Vem o pirata É, eu estou filmando É a missão, pô Aê Aí tem que limpar Ah, eu vou dar parte É, tá completando É, todo mundo A gente precisa de parte Vai por aí Com ele que eu vou Aperta aqui Viu? Se quiser desviar Você pode usar isso Ah, eu estou completando Ah, eu estou aqui Tem mais Ah, eu estou aqui Tem mais Ah, eu estou morto Ah, eu estou aqui Ah, eu estou aqui Não sei, sei Ah, eu estou aqui Ah, eu estou aqui rápido com o avesso tá ali em 10 que é o ae o que fazer vem cá, vai ver, mostra uma coisa já pegando pelo ae já pegou Isso aqui, ó. Daqui a Taino, tá vendo? Aí, ó. O que você quer? Ai... Ixi, achei o garreio. Eu já peguei... Ah, não pegou não. Aqui não. Os outros lá de baixo pegando. Uma coca. Mais três. Queremos uma coca. Aí, ó. Acabamos a quest. Aí, vem cá no presentinho. Ó, não deu. Ó, não deu. Ó, tá bom. Ó, tá bom. Ó, tá bom. Tá bom. Você tá com quantos de item? Golden Ship. É a missão diária. Eu não posso apenas se sentar em minha mão. Unatask é isso? Hã? É Unatask? É. É... É da... É da... É da... É da diária. É ele não, filho. Eu tenho que saber fazer esses negócios aqui para a gente ganhar o presente lá do evento, complete um na task. Onde que eu vejo qualquer um na task e qual que não? É, mas tipo, pode ser qualquer um, a gente precisa ser essa daí não. A gente acabou de fazer um da pirata, aqui a gente completou, não deu nada. Então tu fez mesmo ou tu usou um pergaminhozinho lá para completar? Tem que fazer mesmo, na mão. Então, mas a gente acabou de fazer um, não deu? Eu acho que tá bugado, eu também tentei fazer e não... Fim no papel, não consegui, fiz na mão, não contou. É, o meu contou só uma dele, Clash, e duas das outras que a gente fez ali. Não sei se tem outra aqui perto. Ó a Blin-Eyes, hein, não. Vem cá. Eu vou pegar essa roça ali. Aqui é uma roça. Um Sonic. Um Sonic. E aí E aí E aí E aí E aí e também tá 600 tá fazendo isso aí é e vamos abrir frosh vou sair daqui E aí E aí E aí e tem espera demissão inclusive eu não viu amor a prega não é uma norma no mapa por a roxa e E aí E olha, se completou já, pega outra aí, deixa eu ver o que que vai ganhar Ih amor, aqui é rápido Não, só um, rapidez Onde você falou eu já cliquei Eu tinha ligado É só olhar lá no negócio da missão, o J Lá da água, esse aqui ó Aperta aí o J Ali fora Isso, aí aparece Porque essa é de ouro, é muita coisa Vai lá pegar Depois você usa o Bifrost Que Bifrost, que isso? Ah, acabei aqui, mas não completou não É porque ainda tem que fazer outra coisa ainda Tem ó, tem essa aqui ó, da lua 1.325, você tem 1.325? Tem, 1.330 Vamos sozinho nessa aqui, olha lá Ó, já aceitou hein Muito rápido Esse aqui é só eu e eu sei por isso né Aí ó, junta Vamos ver Ai meu, não troquei o negócio Não tá trocado velho Tem que trocar aqui Não tá Ai meu, não trocou velho Não sei por que Que ódio Tem que trocou? Não sei amor Acho que trocou Eu acho que trocou sozinho Porque eu acho que trocou sozinho Eu não sei das skins Eu acho que trocou sozinho Eu acho que trocou sozinho Eu não sei Eu não sei Mas isso aqui é totalmente diferente Parece que eu usei raid Trocou Eu nem olhei o inventário Como que tá? Eu prefiro essa aqui Essa aqui é muito boa Você não esqueceu Porque eu tô Eu não tenho aceita Eu não tenho aceita Quando você matar Demora um pouco pra pegar os itens Tá? Você vai fazer isso aí Às vezes perde Bora Pronto aqui Aí ó, você já tá fazendo errado Vem Vem Tem que juntar os dois Até lá em cima Você já tá lá pra trás Aí aqui Eu sei Nossa Tá bom Então você fala que eu tô lá lá pra trás Não exagero Tá do lado Só olhando filmagem vai aparecer Tô olhando Eu não vou falar sem olhar Então Depois você olha em filmagem Tá do lado Não exagero Que é um palmo de distância? do lado que você lá do lado que tava aqui tava aqui ó o bota aqui ó e lá pra trás lá no fundo agora eu tô matando um bicho tá morrendo e aí e aí eu morri mano eu não cura E aí 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 Tchau. E aí E aí o batendo barulho e agora pelo ano e agora tava lá embaixo aceitar e aí E aí E aí E aí E cadê o treino sair eu tô clicando estranho não apertei para sair né não pareceu mais nada e saiu aqui tem que sair né salí em espanhol eu clico em confirmar e o negócio aí sem erro a minha armadura tá quebrando minha arma né no caso e agora você vai usar o movie a move para a ronda ainda é o cartaz que uso é o e ai e ai e o né E aí mas fosse um negócio de que eu mesmo você sabe oi e aí e vai lá não sei se você não você ganhou o item de um par mas de qualquer forma você pegou coisa aí as pedras, as armaduras são melhores que as suas, as peças de ação roxa eu vou matar de tarde mesmo as cartas aqui você pode usar o espelho esse aqui? que eu não tenho outros caras não o que? é pra usar esse aqui? é as duas ai você vê que é pra esses itens ai nossa pegou o set completo eu não peguei nada peguei um setinho peguei um pecorinho vou fazer que você tem muita coisa pra fazer tá bom consegue fazer? consegue consegue tem que resolver isso aqui antes porque depois não tem horário não 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 não, eu peguei só dois itens esses itens aí você pode ocupar de cima que o melhor que você eles é roxo O que é isso? E o outro está mais 9 E o outro está mais 0 Vou trocar no 1 e no 2 X3? Olha os discos que eu já te falei X3 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 X4 X3 X4 X7 X 6 X8 X6 X9 O droga mano, me encheu no saco E 312 O droga mano, me encheu no saco Esse aqui também tem a sensação sagrada Esse aqui tem a sensação sagrada O capacete no 2, salvou? Eu já salvei uma unha no 2 Então faz, então usa Então eu to te perguntando qual que é a melhor Eu não sei qual que é essas skills Ou saber o nome de todos os skills sua Eu to te contando que eu tenho essa aqui Então coloca como que seja essa melhor Beleza Vamos andar ai Não é pressa não, deixa eu ver aqui Nossa, foi 3 anos que pararam É 5 e 3,8 É 5 e 3,8 E aí 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 aqui está em escudo Tchau. Tchau, Tchau. Você pôs 9x2, estou certo, hein? Aceita essa missão aqui. O que é para fazer? Ele está ok na luz. Outch. Essa aqui. Você já fez alguma dela? Desce ali. Desce ali. Você já fez? Clique aqui para realizar a tarefa. Olha! Está ok. Aí, oh! Ganhamos três Tr impresentes! As duas. Agora você vai desenvolver o par! E pega esses dois aí. e eu tenho dois esse aqui nem deu um nenhum deu meu deus e agora eu consigo para o personagem o peito por cima a falhou vai tomar banho Ah, deu certo. Ah, deu certo. Falhou. Ele tá gastando ouro. Falhou de novo. Por que é que tá assim? Porque você tem duas roxas. Não, não. Você vai transferir de novo, duas vezes? Você tem certeza de que vai transferir da roxa pra roxa? Ah, tem que quebrar, né? Yes. Não falhou essa bosta. Falta a calça. Deixa eu tomar em novo. E aí, tem que abrir o cacheto, né? Nossa, falhou de novo. De novo, velho. Tá foda isso, né? Já completei. Já joguei nem 340. Tudo mais novo. Vamos ver quanto que gás poupa mais nova agora. Quanto que é a porcentagem? 50 ainda. Ah, tô só falhando aí. 50. É muito mentira. De novo falhou, cara. Minha última tentativa. Toda vez que eu tenho que usar 3 vezes. Aí, pelo menos pegou. Acabou minhas pedras. Já que eu tinha muitas. Eu tinha muitas. Mas eu sei porque eu completei essas verdes. Eu acho que você tem coisa pra completar. Você tem esse aqui, não tem? Eu acho que já tem que ter feito uma vez. Eu acho que é que é esse drift. Eu acho que é a ROSA que consegue ter feito uma vez. Eu lembro de fazer uma vez. Tá. 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 Certo. Tá. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí? A gente tá... E aí? 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 mas é o mais um quarto aqui você sabe mas é um pouquinho e noventa eu toquei o peixe eu toquei para andar rápido eu não tinha apertado não e aí e aí e aí e aí Tchau! 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 Estou aqui, ó! E aí, não mora, cara! Se não é que tá batendo comigo? Outro cara não faz nada Ah O que o cara ali tá fazendo? E aí e não saber não é que ele sai eu não tô na estrada de bater no outro cara tá fazendo nada O cara tá paradíssimo mesmo. O cara tá fazendo. O cara não mexe. Não, lá do cara. Os caras aí, ele sabe jogar. Não mexe. Vai tirar a arma. Aqui, ó. Esse cara de rosa, eu gosto de mexer. Lama. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passa direto. Morre a árvore. Vai tá atacando mais com a tartaruga. Olha lá onde é que tá lá atrás. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a gente direito e nem cedo tá bom não tá perdendo vida na próxima usa os seus e-mails o que eu tô batendo é só foda parece que esse cara é meio de uso do nada corta o que E aí quando você precisar de fazer aqui as balas vermelhas você não vai dar tempo você pode apertar isso para se o que pode apertar um aí ó caiu viu você não sei não foi foi que ninguém bateu ele deu um barulho nessa tela meu é contra-ataque não é ninguém bateu ele eu acho eu de novo eu de novo eu eu de novo eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que não? Achei Ah, melhor Demora, passou difícil Deu Deu 3 Deu A banda aqui Eu achei aqui Mas não tá achando Aí vamos ver se você vai conseguir pegar o negócio quando você completar ela Perfeito de missões Não pode completar Missão Pode usar o objeto que aumenta o limite de área de carga de luna Você não pode completar ela? Ué, acho que sim Tô no limite Tô no limite Falte o que né Você conseguiu fechar não? Não, não consegui não Logo com essa... Logo com essa... Logo com essa... Logo com essa... Agora com o trem não deu Até agora Até agora Agora deu Eu não sei se eu vou conseguir completar também Vai lá ver se você tem o... O negócio que aumenta as peixes que você pode completar por dia dessas verdes E aí galerinha E aí E aí E aí E aí Oi Meu também não deu Ó Cadê o... Ó o Luque tá aí O Luque Herói Stod Do baú 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 Não sei mandei mensagem pra ele não respondeu não Quero ver se eu vendi aquele brinco mano Que mal que tem vendido mano vai me salvar meu gold Eu vendo pra tu luque Quer comprar não? Parar Depois é só entregar já tá feio Não tenho comprado mais nada Eu tô tudo fechado Pode ser o baú Tem outro lado A coisa que presta pra capturar Tem outro lado Eu não entendo A única coisa que me falta é Arcanista E eu consegui um anel com um engrave de classe Dê É Certo você não tem Ah não Não Esse aqui é o que? Com um pouquinho Vem se tu chegar É esse aqui ó Esse aqui lá E tenta usar com outros Esse também tá tudo cheio amor O negócio de ganhar mais uma quest, pode usar com qualquer chave e fazer com outra? Hã? Você fala, é de área? É. Mano, eu acho que é só no moleque que você ativar, viu? Ah, tá. Você vai ter que fazer esse vídeo. Aí tem o que faz com o semanal e o que é diário. Tem um então, eu quero usar o item que aumenta, entendeu? Tá, você pode usar mais três, é o que você fala. Não, eu quero usar com um char e fazer a quest com outro, tem jeito? Não, mas eu acho que não, eu acho que só dá pra fazer um char e você vai... Você vai ter que fazer isso, agora você vai ter que logar lá com outro char e pegar esse item e usar. Aí você vai conseguir completar. Eu vou ver se você consegue transferir os negócios. É, o item dá. Então, transfere o item e ativa no outro. É, fazendo isso. Se você quer fazer no char específico, você só transfere os itenzinho que dá pra você ativar mais uma missão de cobertura de área e você usar nele. Porque se você ver, quando você faz as diárias, quando você faz em um, tem outros, não gosta dos outros, entendeu? Tanto a diária como semanal. Tchau. 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 Obrigado.